Verá uma pequena inversão aqui na ordem, de forma que passa, pula o item 16 e passa a chamar na sequência o item 17. Então, é o processo 48.500, 59.04.2013.40. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade das centrais elétricas do norte do Brasil, no Eletronorte. Diretor e relator, Dr. Reiv Bastas. Barros. O empreendimento em análise está relacionado na tabela 1, onde são apresentados o plano em que o mesmo consta, a data de necessidade e o prazo para a entrada e a operação. Trata-se da suficiência de Rodonópolis, um quarto autotrafe, 230.138.8KV, de CMVA, com a data de necessidade de agosto de 2015 e uma previsão de entrada e operação em até 24 meses. Por meio da nota técnica nº 017-2014, a SRT, de 16 de janeiro de 2014, apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que seja autorizado à Eletronorte a instalação dos reforços que constam na tabela 1, com o estabelecimento do valor das parcelas da RAP. De acordo com o contrato de concessão, anel nº 058-2001, a RAP, a CEPA-H transmissora, não considera o montante necessário à cobertura das despesas com PIS, PASEP e CONFINS, incluído pelo Operador Nacional do Sistema, nos avisos de crédito AVC e avisos de débito AVD. Dessa forma, o adicional de RAP para a instalação dos reforços analisados na nota técnica da SRT foi calculado sem aplicação referente a esses tributos. Por sua vez, a tabela 2 apresenta os valores de investimentos calculados pela SRT, o percentual de OIM adotado à respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil decrescente para recebimento de receita a preço de junho de 2013 e enquadramento do empreendimento na REN 443-2011. E aí, a tabela 2 apresenta os eventos, o complemento do módulo geral da solicitação, o valor do investimento, o valor do IAMI e o valor da RAP. O total, uma síntese que nós faríamos de todos esses eventos, daria um valor de R$ 12.22.000.000 e uma RAP de R$ 1.921.000.000. A minuta da resolução autorativa foi analisada e vistada pela Procuradoria Federal Junta-ANEL. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de autorização para estabelecimento da RAP em relação ao reforço. O fundamento legal está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, combinado com os artigos 17 da Lei nº 9.074, 6º 7º do Decreto nº 2655 e a resolução normativa nº 491 de 2012. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reforço foi analisado, consta na Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2013, revisão de agosto de 2013. A SRT destacou, primeiro, o resultado da tabela 2 representa o valor da parcela da RAP para a remuneração do serviço de transmissão, calculado com base na vida útil dos equipamentos com recebimento a partir da data de início da operação comercial. Segundo, o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão, celebrado entre a União e Concessionária de Transmissão. Dessa forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, entendo que a recomendação constante da nota técnica nº 017-2014 da SRT deve ser acolhida, haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentários foram observados no cálculo da receita anual permitida. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005.594.2013.40, voto pela emissão de resolução que autoriza a Eletronorte a realizar os reforços da instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a Eletronorte a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da RAP a preço de junho de 2013. Próximo item. Tem desculpa.